E aí, agora falando sobre um outro aspecto que todo mundo fica careca, principalmente nas vésperas ali no Black Friday, né? É que muita gente prepara uma versão, deixa tudo meio que no forno ali, prontinho pra entrar no dia da Black Friday e faz aquela virada ali, às vezes até na hora da Black Friday, né? Faz a virada da versão efetiva que os usuários vão consumir. E, poxa, deploy em produção nas vésperas de uma data tão importante como essa, é um negócio que realmente preocupa todo mundo. Então, eu vou ensinar pra vocês uma técnica que vai possibilitar que você faça esse deploy antes do dia, tá? A versão final já, a versão que o usuário vai ver mesmo, que o usuário ali da Black Friday vai ver no dia da Black Friday, antes do dia, tá bom? E ainda por cima com o plus, os usuários administrativos, os caras que tomam conta ali da promoção da Black Friday vão poder ver exatamente o que o usuário vai ver no dia do Black Friday antes, tá bom? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nessa técnica. Agora nós vamos pra quarta dica, que é o uso de feature toggles pra evitar deploys em momentos errados. E aqui é importantíssimo que você faça um freeze da aplicação, né? Não tenha mais nada ali de deploy, muito menos próximo da época do Black Friday, tá? Porque isso pode dar muito errado, mas muito errado mesmo. E pra evitar isso é bem fácil, a gente pode usar feature toggles, tá? Eu vou mostrar um código que eu fiz em Node e que tá lá no NPM, vou deixar o link pra você pegar aqui também, tá nas inscrições. E você pode também adaptar ele pra .NET, pra Java, é um código muito simples, tá? Pode baixar lá do NPM, fazer os ajustes e, cara, é muito babinho esse código e vai ajudar demais, tá bom? A chave por trás dele é colocar um arquivo de configuração, tá? E o arquivo de configuração vai ter informação se o toggle tá ligado ou desligado. E nesse arquivo você pode, inclusive, parametrizar ali pra estar ligado só pra um usuário. E aí, em produção, só aquele usuário vai ver a loja, né? Um aspecto do Black Friday. Bora lá pra ver o pacotinho? Vamos lá! Muito bem, a gente tá aqui na página do NPM, tá? E eu coloquei como busca ali o Simple File Tuggles, tá? Ele trouxe o pacotinho aqui que é da minha autoria, tá bom? E esse pacotinho é bem fácil de você instalar, basta você colocar esse comandinho, né? Você tem que ter o Node instalado e o NPM instalado na tua máquina. Aí, lá no terminal, basta você colocar esse comandinho e ele vai baixar pra você a minha biblioteca, tá bom? Aí você pode entrar lá em Node Modules e tem um arquivinho, um arquivinho bem pequenininho mesmo, que tem ali o código, esse controle todo do Feature Tuggle, tá? Do liga e desliga. E essa biblioteca é legal que você só precisa criar esse arquivinho Tuggle.json, tá? E colocar dentro dele um arquivo como esse. Embora esse arquivo aparentemente seja complexo, se ele tivesse só o nome do Tuggle aqui e o ligado ou desligado, ele já te atenderia. Ele já daria pra você colocar ali, por exemplo, Black Friday ligado ou desligado, tá bom? Só que esse pacotinho possibilita que você tenha, por exemplo, aqui, Users. E aí você pode usar qualquer coisa que você quiser aqui, ID de usuário, nome de usuário, o que tiver mais fácil ali no teu sistema, que você possa estar informando pro pacote que você vai usar, que vai estar ligado ou desligado. Então você coloca o usuário aqui no arquivo de configuração, que vai estar válido só pra ele, tá bom? Esses parâmetros aqui pra baixo, eles são restritivos. Então você consegue colocar, por exemplo, se você colocar, aliás, o nome do usuário aqui, é só pra aquele usuário que vai valer, tá? Se você não colocar o usuário, vale pra todos, tá bom? Você também pode colocar em que mês ele vai estar ativo, tá? Você pode colocar todos os meses ou pode definir qual mês você quer que esteja ativo. Pode ser ainda mais específico, tá? E colocar ali a hora. A hora que ele vai ativar e a hora que ele vai desativar, tá bom? Então você poderia considerar aqui setembro, quintas-feiras e da zero às 23 horas. É importante perceber que isso são só possibilidades, tá? Não necessariamente você precisa colocar toda essa parametrização aqui pra ele funcionar. Como a gente falou, só esses dois carinhas aqui, o enable e o name, já são suficientes pra funcionar, tá bom? Mas é legal você colocar um users ali pra testar somente pra aquele usuário em produção, por exemplo. E no dia do Black Friday você poderia arrancar esse cara aqui e aí ele vai valer pra todo mundo, né? Fazendo simplesmente uma alteração num arquivo de configuração sem ter que fazer deploy nenhum. Bom, a próxima coisa que é suportada aqui são os filhos, tá? Que é essa cadeia toda aqui pra baixo. Aqui a gente tá trabalhando com um encadeamento de toggle. Então eu tô falando que eu tenho um toggle pai e eu tenho um toggle os filhos. Sendo que se o pai tiver desligado, eu automaticamente desligo os filhos também, tá bom? E aí você pode ou não ter esses caras todos aqui pra baixo. Como a gente tá falando de Black Friday, eu nem recomendaria que você trabalhasse com isso nesse momento, tá bom? E aqui tem a implementação em Node.js, percebe como é extremamente simples, né? Tudo que eu preciso aqui é criar uma variável que referencia ali o meu pacote do Simple File Toggle, né? E aí aqui embaixo eu preciso colocar o meu código em um if, tá bom? E esse código meu aqui, ele tem ali um resolve, né? Passando ali o nome do toggle e o nome do meu usuário que tá conectado. E aí nesse caso aqui já resolveria aquele ponto que a gente falou de testar na Black Friday pra um usuário só. Só pro meu usuário que é o dono da promoção, o dono do Black Friday, tá bom? Aqui seria legal até a gente ter tipo uma camadinha de faceide, tá? E implementar esse código, esse if nela. De forma que ele apontasse pra uma classe que fosse duplicada, tá? Da classe original, da classe ou da interface das telas, que tem ali o Black Friday ligado e o Black Friday desligado. Então é até recomendável mesmo que você tenha duplicado esse código e o toggle aqui aponte pro cara que tá ligado e tivesse um else aqui, por exemplo, poderia ter, né? Que apontasse pro código desligado. E aí você colocaria o código original, né? Dessa forma, todo mundo que não fosse ali esse usuário que a gente tá falando em questão administrativa iria pro else, né? E iria ver a tela original. Só esse cara iria tá com essa visão. E aí no dia do Black Friday, como a gente falou, você sobe ali no arquivo de configuração e mata o usuário dele, daquele toggle json. Com isso, você resolveu o teu problema e você não vai precisar fazer um deploy no dia de produção, tá bom? Você consegue facilmente testar, né? É a mesma versão que você tá usando agora aqui em produção. É a versão que o seu usuário também vai ver, né? Com a diferença que você tá só roteando aqui internamente pra um código ou pro outro de acordo com essa técnica que eu, puta, uso pra caramba. Eu acho o máximo essa técnica que é Feature Tungles. Bacana? E aí depois que você fez isso, eu recomendo demais que você teste a tua aplicação, tá bom? Coloca isso lá no ambiente de homologação e simula ali, muda a data do ambiente de homologação pro dia do Black Friday, pra ver como que vai ser essa virada automática ali pros seus usuários verem, né? Terem a experiência que o administrador tá tendo. Experimenta isso em homologação antes de subir pra produção, tá bom? Afinal de contas, Murph existe, né? E se você subir pra produção sem fazer esse teste antes, sem ver se a virada acontece lisa, realmente legal, né? O que pode acontecer é que você talvez tenha dor de cabeça exatamente na hora que você não quer ter, né? Você tá fazendo todo esse sorso, alterando o código pra não ter dor de cabeça e na hora vai acabar precisando, tá bom? Deu pra sacar como essa dica pode salvar geral a pele? Porque assim, você vai conseguir literalmente antecipar, né? Qualquer tipo de problema que você venha a ter ali no dia de uma virada pra Black Friday, no dia efetivo, né? Que você teria que fazer o tombamento, você antecipou, né? Você consegue ver literalmente tudo que o usuário vai ver e tem outro ponto, né? Dependendo da forma como você faz isso, você nem mesmo vai precisar fazer deploy de nada, como a gente acabou de falar, né? Pode entrar ali automaticamente pro usuário e entrar liso, né? Exatamente como o administrador tá vendo ali a versão, tá bom? Isso é muito melhor do que você, por exemplo, fazer ali um tombamento de versão de infraestrutura, né? Eu já vi algumas pessoas fazerem isso, preparar ali um conjunto de máquinas ou de containers, né? Na época que eu vi foram máquinas mesmo, então tinham VMs com tudo bonitinho, tudo testado ali, a versão que ia ser ali disponibilizada pros usuários na Black Friday, né? Então tinha tudo bonitinho, testado, certinho em servidores. E aí na hora que fizeram a virada de chave ali pra Black Friday, que foi exatamente ali 11h50, né? Uns 10 minutinhos antes, meu, caiu os servidores ali, os antigos, né? E os novos, eles não estavam sendo encontrados ali pelas rotas, né? Resolvido pelo DNS, enfim, teve um problema de infraestrutura que impossibilitou das rotas ali, devido a URL da internet, chegar na loja, né? No portal. Então foi tudo tão bem feito, foi tudo tão pensado em detalhes e às vezes uma pequena bobagem ali que se deixou de lado, né? Que foram coisas relacionadas à infraestrutura. Deixou, colocou tudo a perder ali. Ficou duas ou três horas, se eu não me engano, fora do ar a loja. Então eles tiveram um prejuízo imenso por causa disso, né? É por isso que Black Friday deixa todo mundo careca, né? Principalmente a nível de sistema. É importante realmente pensar em tudo e tomar muito cuidado. E essa técnica que a gente acabou de ensinar, ela ajuda demais.